Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Então, no vídeo de hoje eu venho responder para vocês uma tag que vocês me pediram muito e tipo, se tem dúvidas que vocês sempre enchem loto minhas redes sociais perguntando que é sobre câmera, editor, todas essas coisas, tá bom? Então, se você quer conferir, é só eu continuar assistindo o vídeo, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos! 10 perguntinhas, então vamos começar. Qual câmera, lente você usa? Eu uso a H400 da Sony com a lente 4,4-277, acho que é essa. Qual programa você usa para editar fotos? Eu uso o Photoscape e quando eu quero colocar o logo, essas coisas, eu uso o Photoshop. Qual programa você usa para editar vídeos? Atualmente, eu uso o Filmora. Quem tira suas fotos? Fotos para vídeo, resenha, essas coisas, eu que tiro. E fotos de look, quem tira é o Gui. Você ganha dinheiro com o blog? Como? Eu ganho, mas não todo mês, eu ganho com publiposts, por visualização. E no YouTube, eu ganho pelos anúncios que passam aqui antes do vídeo, que todo mundo ignora. Qual cor de tinta você usa no seu cabelo? Nunca pintei meu cabelo, então, nenhuma. Quem fez o seu blog? Quem fez foi a Micaelle Rodrigues. Um beijo para você, Mica. No que você trabalha além do blog? Qual a sua profissão? Atualmente, eu tenho somente o blog e o canal, mas eu vendi a roupa e eu pretendo voltar. Ou sim, está sendo a riqueza influenciando o sucesso de um blog? Depende. Assim, se o teu público, ele é um público que ele está afim de, vamos supor, Dior, Lancome, essas coisas, sim. Não é influenciar, ela está ali para ver isso. Agora, se o teu público é um público onde quer ver coisas baratinhas, a influência é em quê? Sendo que a pessoa não está interessada nisso. Ela está interessada em ver algo barato. Então, depende do teu público. Sua família, amigos, entende o que é ser blogueira? Nem todo mundo entende, tá, gente? Mas, paciência. O que você faz com as makes e produtos que você ganha? Gente, eu uso tudo, 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 tudo. Já, como conseguir parceria? Já teve problema com alguma empresa? Então, gente, eu já tive problema com uma empresa, mas eu não vou citar o nome, porque é entiético. E, como conseguir parceria, gente, isso vem com o tempo, com o teu trabalho, com o teu esforço. Se você cria o teu blog e o teu canal agora, desencana, meu. A gente diz assim, o problema das pessoas que começam um blog e um canal agora é não ter o famoso se mancou. Você não tem nada para fazer para uma empresa, meu querido, minha querida, linda do meu coração. Por que que você vai atrás de uma empresa? Você só vai se manchar, só vai se prejudicar, sabe? Então, meu, tudo vem com o teu tempo, com o teu esforço. As parcerias que eu tenho hoje em dia é, tipo, com o meu esforço, que vinha atrás de mim e não eu que fui atrás, sabe? E é isso. Qual blogueira você quer ver respondendo essa tag? Gente, todo mundo já respondeu, né? Só eu que sou a... né? Enfim. Mas se você ainda não respondeu, você quer responder essa tag, tá, gente? Então, é... Deixa aqui, tá? Embaixo que eu vou adorar ver esse teu vídeo. É a tag A Leitora Quer Saber. Que eu acho que eu não tinha falado, né? Eu acho que eu esqueci. Enfim. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de saber qual foi o meu... Essas coisinhas, né? Minha câmera que eu uso, lentes, essas coisas. Super beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais que estão passando aqui. E tem aqui embaixo. Se você é novo por aqui, gente, não perca seu tempo. Faça eu feliz e venha participar do time de lindas e lindos desse YouTube, tá? Então você pode se inscrever no botão inscrever-se aqui. Muito, muito, muito. Super beijo. Meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.